Meu Canto Não deixes que eu sofra tanto Vem, querida, escutar meu cantar Eu te amo, a cantar gritarei Mas a voz de minha alma Canta baixo, vencei Eu te amo, a cantar gritarei Porém hoje eu não posso nem mesmo falar-te Porque chorarei Eu canto A tristeza que em mim Esta noite será melodia Na esperança de que Logo mais nascerá novo dia Não demores por Deus Não deixes que eu sofra tanto Vem, querida, escutar meu cantar Eu te amo Eu te amo A cantar gritarei Porém hoje eu não posso nem mesmo falar-te Porque chorarei Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo